Sejam todos bem-vindos ao passeio da Vová Vera. A Vová Vera agora vai lá para pescar. Pescar não, hoje a gente vai estar mais ver o rio e pescar também, só sair dela. Não trouxe assim para pescar outro tipo de peixe não. Mas vamos tentar. Mas eu esqueci de pegar meu colete. Vou pegar meu colete aí, se não, se eu cair lá dentro da água, depois... Ixi, Mari, ó. As minhas amigas sempre falam para mim, Vera, põe o colete. Vera, põe o colete. Agora ela vai ver como põe o colete novo. Vamos lá ver o rio como que está. Nós ainda não descemos lá. Vamos lá. Vamos comigo, o passeio. Aqui tem uma descidona lá, ó. O rio lá. O rio está lá embaixo. E aqui é uma descida. Se a Vová Vera não cair, está bom. Já banhou? Não, não banhei não. Banhou não? Não. Deixa eu lá banhar lá com isso. Eu vou descer. Ó, aqui é mais raro um cipó para a gente segurar, mas é bom uma corda, né? Eu vou comprar uma corda que pega ali assim tudo, ó, para a gente segurar. Aqui é outra vida também, para descer. Esse é gostoso. Oi, vocês já estão tomando banho, é? Vai dar, Vová Vera. É, mas vocês... Vová Vera. Vová, Vová Vera. Olha lá. É tudo tomando banho, olha. Vai com a gente aqui, né? Vai dar, Vová Vera, vai entrar aqui? Que rascar. Vai dar, Vová Vera. Olha assim, louco. Lembra um pouquinho só? Não. Aqui tem troco, ó. Tem um ronco, louco. Aí você fica aqui de pé. Você entrar lá e buscar o centro. Não. Olha que lindo. Peguei. Olha lá, olha lá. Ó. Agora... Peguei. Ó. Esse aqui é um mandizinho chorão. E tem um ferrão também bom. Que a gente deixa a gente chorando vários dias. Ó. Já dá um fritado, né amiga? Vamos pescar mais um pouquinho. Agora vamos fazer uma pescaria com... Minhoca. Olha. Olha. O feixe de minhoca. Só que a gente vai pescar agora aqui assim, na abelhinha. Vamos ver se tem algum peixinho. Deixa eu ver assim, pra ver se tem algum peixinho. E rolou. Deixa eu ver. Olha lá que é chumbaca. E rolou. Essa pescadora aqui não tá sabendo. Desenrola. Agora foi. Vamos esperar. Vem, vai pegar alguma coisa. É chora. Ando. É chora, não. É chora. O sol tá se pondo, até porque a gente tem que ir embora. Deixa eu ver se vai pescar mais algum aqui, peguei, ó, esse aqui é um mandizinho chorão e tem um ferrão também bom, que deixa a gente chorando vários dias, ó, já dá um fritado, né amiga? Vamos pescar mais um pouquinho. Depois da pescaria, chegando em casa, aí ó, fritando os mandizinhos, ó, isso é gostoso, que ele não tem espinha, ele tem só do meio, fica sequinho assim, muito bom, hein? Delícia! Uma saladona, que é alface americana, delícia!